Eu estou dizendo uma coisa a vocês, depois de 30 anos, meu povo, eu não encontro mais um matuto. Sapé não, porque é uma cidade que fica aqui de lado de uma BR bacana, em cima de João Pessoa. Mas eu ando pelo interior, pelo sertão, não encontro mais matuto. Porque antigamente, quando a gente viu um matuto, a gente já sabia que ele era. Primeiro, a mão. A andada. E quando estacionava, tem mais não. Eu me dando, procurando e não encontro. Não me encontro de jeito nenhum. Aquele matuto que queria saber tudo. Hoje os matutos estão usando camisa com número. Porque eu não estou sabendo nem que estão emplacando matuto. Pode procurar que tem um bocado aí com os números na camisa. Tem um ali, olha, aqui eu vi o número na camisa dele, ele já fez assim, olha. Aí está com a gola trouxa e eu vendo, né? Eu gostava daquele tempo, meu povo. Que os matuto... Porque matuto não espera por nada. Hoje, a gente aqui, se a gente for para o dentista, a gente chega lá de uma hora, vai ser atendido às seis da noite. E a gente sentado, feito um otário. Vai fazer isso com o matuto? Ele chega logo, se levanta e diz... Minha vez aí é qual? A mulher diz, o senhor é o segundo. Ele diz, o homem já chegou? Ela diz, chegou não. Ele diz, não vou esperar não. Mas vai-se embora. É aquele que chega na igreja, o padre está lá, rezando, o povo está aqui de costa para lá. E ele lá atrás de falar com o padre. Padre, quer falar com o senhor? E o padre? Ave Maria, cheia de graça. E ele, padre, é ligeirinho. E o povo olhando, ele diz, entre, entre, entre. Já esculhambou com a missa? Entre. Aí lá vem ele com outra coisa que o matuto tinha. Uma espreguiçada. Padre, é pecado nós ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? O padre disse, claro que é, filho. Ele disse, então devolva o dinheiro para o meu casamento. Porque a gente pensa que não. Veja quando o padre Francisco, o papa, está sofrendo. Imagina os padres. Porque o pavzinho do padre, ele se preocupa com a igreja, com os cristãos. E tem que passar oi no sacristão. Hoje quem pega as oferendas na missa, quem é? As mulheres da paróquia. Por quê? Porque simplesmente o padre não confia mais no sacristão. Porque o sacristão tinha um caixa dois. As notas grandes, no bolso dele. Os couro de rato, para a igreja. E o padre vendo. O padre disse, vou pegar ele em confissão. Terminou o padre disse, vem cá. Vai se confessar. Eu vou me confessar, padre? Vai se confessar. Entrou naquele biombozinho do confessionário. Filho. Filho está sabendo que estão tirando o dinheiro da paróquia. O sacristão safado do outro lado. Hein? Homem, eu estou aqui em cima de você. E você te dando uma de doido. Você está sabendo que estão roubando dinheiro da igreja. Hein? Aí o padre saiu. Deixa de ser safado, rapaz. Não, padre. Aqui ninguém escuta nada, não. Que não escuta o quê, rapaz? E o bolso do sacristão, olha. De dinheiro. Ele disse, padre, eu vou mostrar ao senhor que aquele arvente não escuta nada. Fique no meu lugar. Arrudeou. Ficou no lugar do padre e aí começou. Ele vendo o padre. Padre. O senhor está sabendo. Que tem um religioso aqui na paróquia. Comendo a mulher do prefeito. O padre. Hein? Isso é mesmo. Ninguém escuta porra nenhuma, rapaz. Do lado de cá. Só que o que foi que essa globalização fez com esse povo bacana, que é o nosso matuto, o cabra de dentro dos matos. O que foi que a globalização fez? Destruiu. Não tem mais. Hoje os matutos trocaram o jumento por uma moto. Primeiro, sem documento, sem capacete. Eles saem do sítio e pegam a BR como se fosse preferencial para eles. De vez em quando tem um caminhão lambendo. Um, dois, um, dois, um, dois. Eles hoje não são mais sabidos como era antes. Hoje eles estão, olha. Que saiu aqui em café do vento. Matutozinho na moto. Polícia rodoviária. Encosta. Uma fila de carro antes do Natal. E os guardas pedindo os documentos, né? Naquela operação natalina. Quando ele viu que a polícia ia mandar ele parar também. Desceu da moto. Vem empurrando. O mala, né? Chegou a ver dele. Esse documento saiu da moto. Aí lá vem os matutos. Porque o matuto ganhava a sua confiança com choro. Você se compadecia do matuto aí, ó. Seu guarda. Eu posso contar uma história para o senhor? Amigo. Eu estou aqui para fiscalizar, né? Para ouvir a história de ninguém, não. É ligeirinho. E uma fila de lascada de carro. Conta sua história. Aí ele começa. Seu guarda. Eu comprei essa motinha. Para pagar em dois anos. Para levar a minha mulher na escola. Porque ela é merendeira. Levar os meninos. E eu prometi a mim mesmo. Que quando eu terminasse de pagar, seu guarda. Eu ia levar ele empurrando para Juazeiro de Pátio Cis. Para ele abençoar a minha motinha. Rapaz, o guarda encheu os olhos d'água. Ele disse, homem. Vá-se embora que você não está perto de Juazeiro, não. O safado do Matuto, ó. Empurrando a moto. Quando chegou longe, que ia passar a perna, o guarda encostou. Policial rodoviário. Encostou na caminhonetona. Disse, mas rapaz. Matuto disse, o que foi? Disse, fui contar aquela sua história para o meu espetor. Ele chorava, feito menino. Pediu para eu ir se vindo de batedor para você até Juazeiro. Para ninguém roubar a sua motinha. Olha. Porque não tem mais esses matutos. Ninguém trabalha mais. Não tem mais roçado. Só para vocês terem uma ideia. Tinha aquelas festas do abacaxi lá, que era confusão para a gente entrar naquele ginásio. Era gente demais. Sapé é uma terra riquíssima. Todo lugar do mundo, o cara sabia que quem exportava abacaxi era Sapé. O que foi que esses prefeitos fedorentes fizeram com o Sapé? Nem pé de urtiga, Sapé é esporta a mão. E todo mundo me pergunta, Zé, você é candidato? Eu digo, sou. Sou candidato a vice-corpo, não estou atrás de um para assumir a cabeça da chapa. Mas, meu povo, os matutos se acabaram. Ninguém trabalha mais. É festa demais. O ano passado de 365 dias. Vocês sabem quantos dias trabalharam? 110. Os empresários ficam com os cabelos em pé, porque pagam 30 dias. 30 dias de imposto e o cabra não trabalha uma semana, rapaz. Primeiro que é o seguinte. Janeiro, férias, como eu lhe disse, de dezembro que ninguém fez nada. Porque eu conversando com o Vicente, Vicente disse, Zé, dezembro é o mês de gastar. Se você entregar o cartão de crédito à sua mulher no início de dezembro, o cartão pode ser da grossura de um tijolo. Ela entrega em janeiro, fino, feito uma hóstia. E a minha mulher é gastadeira. Eu digo, Vicente, uma mulher é gastadeira. Ela disse, homem. Minha mulher todo dia me pede cem reais. Eu digo, pra quê? Ele disse, eu não sei não, eu nunca dei. Mas ela pede. Eu digo, mas rapaz, é de lascar. Ele disse, em janeiro, se ninguém fez nada, fevereiro é o quê? Carnaval. Só que carnaval, no meu tempo, começava na quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Quarta-feira de manhã eu tomava um coco pra saber onde estava o fígado. E quarta-feira de tarde eu ia trabalhar. Aí hoje, 15 dias de prévia. Oito dias de carnaval. Pernambuco achou pouco e inventou um negócio de um bacalhau. Bacalhau na vara, bacalhau do batata. Sai em cada final de semana, depois do carnaval. Aí a Bahia disse, ah, eles querem fazer festa mais do que a gente? Vamos lavar as calçadas das igrejas de Salvador. Olha. Lá tá faltando é pade. É igreja em cima de igreja. Quando termina, meu povo, esse carnaval de um mês, é a Semana Santa. Que de Santa não tem nada. Não lembrar de Jesus. E quando nasceu, vão lembrar agora, depois de morto. Meu povo, Semana Santa já tá dizendo, isso é uma festa religiosa. Mas quem você encontrar e perguntar, e a Semana Santa? Acaba disso. Só tomou vinho. Sabe qual é o vinho? Sambrai. Daquele garrafão de 4 litros, que houve até uma promoção. Os meninos estavam vendendo. Você comprava um garrafão e ganhava dois envelopes de Neosaldina. Que é aquele vinho que você toma e tem que dormir no meio da rua. Porque no outro dia a cabeça, olha, não entra em casa. As procissão. Procissão do Nosso Senhor morto. Eu fui aqui em Mari. Era bem umas 3 mil pessoas, um empurrando o outro naquelas ruas, todo mundo cantando. Fui esse ano, deu pena. Nosso Senhor deitado no andor. Quatro bêbados segurando. Duas velhas desafinadas atrás, gritando. E o padre reclamando. Eu digo, meu Deus. Se acabou mesmo essa procissão, cara. Um bêbado que ia segurando o andor e disse, Zé, vai piorar. Eu digo, pior do que ele já está. Ele disse, já avisamos esse marco que está deitado aí, que para o ano ele vem andando, que nós não traz mais. Não. Meu amigo, desmoralizaram até Jesus. Quando passa a semana santa, nós estamos em cima do São João. Agora o São João é 30 dias. 30 dias de São João. Não tem jeito. E o pior que o ano passado, dentro do São João, a gente teve aquela Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, nós tivemos a eleição. Em dois turnos. Tem quem aguenta? Ninguém faz nada. Aí Vicente disse, eu não gosto desse tipo de eleição não, Zé. Eu achava melhor as eleições quando era antigamente. Que eram os políticos no meio da rua, abraçados com o povo. Hoje em dia é só arrumação entre eles mesmo. Não quer falar mais com ninguém, não. Zé. Tinha um vereador tão pobre lá na minha terra, chamado Zéca Boca de Bacia. Zéca tinha um queixo grande. Quando chovia, ele enchia a boca d'água. Zéca era um vereador velho, tão pobrezinho, que as velhas chegavam pedindo perto dele e diziam, Zéca, me arranje 500 telhas. Aí ele disse assim, só se eu descobrir a casa de mamãe para lhe dar essa estelha. Chega a Ruta Véia, me arranje 5 contos para eu enterar o leite do meu menino. Ele disse assim, eu entero com água. Naquele tempo, Zé, o povo já pedia as coisas nas campanhas políticas. Tamanco, areia, cimento, tijolo, pneu de bicicleta. Agora tinha duas coisas que não podia faltar numa campanha. dentadura, velha chapa e óculos. Óculos, os prefeitos chegavam, tudo ignorante, né? Porque se você prestar atenção, pedir o currículo, é tudo analfabeto. Faça sem pares de óculos. Alcaba, prefeito, qual é o grau? Ele disse, grau 7. O povo não tinha direito de levar a receita. Grau 7? Ele disse, exatamente. Diz, por que, prefeito? Ele disse, porque quem tem menos de 7 usa. Alcaba disse, e quem tem mais? Ele disse, usa também. Arlente, meu povo, era um arlente que saiu de linha. Vocês ainda veem por aí, pelos sítios. Era um arlente que era grossa na borda, e no meio ela ia afinando. Que o cara, quando botava os óculos, o zóio fazia. Pode prestar atenção, que você encontra ainda um cabo com aquele oinho de pombo. Aí chega uma véia com o vale do prefeito pra pegar um zóio. O balai, era no balai o zóio. Aí a véia na ótica. Esse não está bom. Ah, esse melhorou. Tudo o 7. Ela disse, eu quero 3 óculos. O rapaz da ótica disse, a senhora quer 3 óculos? Pra que, minha senhora? Ela disse, é um pra perto. Um pra longe. Ele disse, e o outro? Ela disse, pra procurar os dois quando perder dentro de casa. Porque eu sou danada pra perder meus zóios. Não, senhora. Só vai levar um. A véia pegou os óculos. Tá, o zóio. Ela já saiu agarrada na parede, né? Chegou do lado de fora do prédio. Ela abriu a bolsa. Pegou umas moedas. E tinha um menino assim. Ela disse, ei. Quando tem a pitomba. O menino disse, minha tia, isso é coco. Deu uma reduzida. A véia tava vendo uns pouco, bem pequenininho, né? As campanhas eram resolvidas no dia. O secretário chegava e dizia, prefeito. Estamos quatro pontos atrás do doutor. Vamos pedir a campanha. Manda o carro e ir lá pra praça. Manda o carro e ir lá pra praça. Avisar que eles vêm pedir aqui. Eu vou anotar o que eles querem. Se eu ganhar, pode vir buscar amanhã. Aí aquela multidão. Prefeito, o tamanco, a carga de areia, o sapato. E lá vai, pedindo aqui. Óculos, lá vai. No meio vem um caba do sítio. Desses meninos que crescem demais. Aí fica abestalhado. Aqueles meninos assim, que com 12 anos ele tá desse tamanho. Que a mãe chega, a mãe de lado. Aí diz, junho. Aí ele, a mãe vai embora. Aí ele, hein mamãe, hein? E o prefeito aqui, anotando o nome de quem tava pedindo as coisas. E ele, prefeito. Prefeito, isso diga. Ele diz, eu sou noivo, mas mesmo que não sei. Prefeito, isso que merece. Não, porque eu não tenho aliança, prefeito. Isso como é seu nome? Isso é Geraldinho Júnior. Bota aí, o pai da aliança pra Geraldinho Júnior. O secretário assinou. Se tem as medidas, os matutas antigamente levavam as medidas dos dedos num corão. Ele enrolava o corão no dedo, dava um nozinho. Ó aqui, o meu e o da noiva. No outro dia, a eleição. O prefeito em cima de casa e o povo que pediu e que não pediu, aquela multidão em cima. Prefeito, meus tijolos, prefeito, as telhas, prefeito, não sei o quê. E o prefeito, o abenço estalhado não deu pra chegar na frente, tá lá atrás gritando. Ele passa tanto assim do povo. Aí ele lá atrás. Prefeito! E o prefeito via aquele som esquisito e tá aí... O prefeito era um homem velho, aí o prefeito trouxer a cara. Você é um caba safado ali. Com pornografia. E aí lá vai, quando o prefeito escutar, prefeito, e a banda tocando, prefeito, aí o caba. O prefeito chamou o secretário e disse, vem cá. Me dia isso naquela perreira de ontem, eu prometi dar o rabo a alguém. Porque tem um rapaz cobrando ali atrás. E tu sabe como é política, a gente promete. Mas se existisse um produto bom, nessas campanhas era estar da dentadura. Dentadura, a mulher não tinha direito a tirar a prova. Não. O prefeito dizia, faça 150 pares de dentadura unissex. Eu falava, prefeito, como é essa porra desse unissex? Ele disse, é a parte de baixo igual a de cima. Olha, a cabeça. Quero ver meus eleitores rindo. Se aí, prefeito, o que é que eu faço? Ele disse, bota 62 dentes em cima. E bota 54 embaixo. Aí eu pergunto a vocês, vocês ainda veem essas dentaduras? Vê. Na feira livre. As veinhas que vêm do sítio, aqui e acolá você vê uma. Primeiro, não teve prova a chapa ficar na boca. Então a chapa, você olha de longe, parece que a veia está com um pá de tamanco na boca. Aquela boca quadrada. Primeiro, a veia desaprende a falar, porque a chapa está solta. Só fala com os pinos. Aí ela chega na cidade, um menino no mercado e diz, Dona Zefinha, Maurício ainda está morando lá no sítio? Aí a veia, com aquela boca quadrada. Aparecendo a frente do F4000. Aquela grade. Aí a veia. Mostra. Você não vai chufar. Mas você não vai chufar. Mas você não vai chufar a cara de chufar. Não vai. Um bebo com o pé em cima da sandaia. Tomando uma cana. Aí olha para a veia e faz... Essa veia não é daqui não. Eu tenho escutado que tem baixado uns discos voador por aí, por dentro do mato. Essa veia é extra. Ela é extraterrestre, essa veia. Pode ver que ela fala em código. Ninguém entende nada. E era assim de primeiro. Hoje em dia, as tecnologias que a gente não vê mais. Mas se existia uma coisa boa que o brasileiro inventou, porque estava muito cansado, achou pouco os feriados, o imprensado. O imprensado é bacana demais. Feriado é na terça, segunda. Imprensado. Feriado é na quinta, sexta. Imprensado. De abril para maio, começou logo assim. Dia 22 de abril, feriado. Caiu numa quinta. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro dias. Na outra semana, foi primeiro de maio. Feriado. Caiu na terça. Sábado, domingo, segunda e terça. Duas semanas para a outra, comeram oito dias. Oito. Sem fazer nada. Aí quer que o país cresça. Para onde? Nós vamos é todo mundo para a praia. E Vicente dizendo, Zé, acanaiou tudo. Antigamente, a gente chegava numa cidade, já sabia quantos viados tinham. Eu digo, Vicente, lá vem tudo de novo com essa porra desse negócio desse viado. Não, Zé. Antigamente, a gente chegava numa cidade, olha. Quantos viados tinham? Dois. O colunista social. Ou o cabeleireiro. Zé. Hoje você chega, Zé. É em todo canto. Homem com homem, mulher com mulher. Virou febre. É as mulheres colando o velcro. É, os homens brincando de espadinha. Virou esculhambação, Zé. Lá perto, lá de casa, casou um homem com o outro. E acharam pouco, ainda adotaram um menino de seis anos. O menino entrou no banheiro, viu um nu tomando banho e disse, Papai, que lapa de rola, papai. O safado disse, tu não viu a de tua mãe, da duas e da minha. Isso é safadeza, rapaz. Zé, no meu tempo, eu fui donzelo até 15 anos de idade, Zé. Eu não conhecia mulher. Hoje em dia, esses menininhos, esses cabinhos novos que vão para essas festas, com Red Bull e uísque, trepa dentro do mato, dentro do carro. Sabe por quê? Quando termina, eles dizem, como é teu nome? Nem o nome da menina eles sabem. O governo parou de fazer propaganda da AIDS. O bichinho acha que não tem mais AIDS. Triplicou o número de aidéticos no mundo. Sem contar as meninas. Tudo aí lascada com HPV, com câncer do colo do útero. Por falta de prevenção, Zé. Eu digo, você tem razão. Está aí o governo gastando dinheiro com esse exame de Papa Nicolau. Os meninos não estão nem aí. Estão fazendo sexo feito cachorro. No meu tempo não, Zé. Até 15 anos, eu era donzelo. Eu digo, então você se virava como? Ele disse, num negócio que se você falar para a juventude, os caras não sabem nem o que é. Eu digo, o que é? Ele disse, punheta. Quer dizer, na minha época tinha menino que tocava tanta punheta que tinha deles que às vezes pedia cuspe emprestado. A boca seca. Esses meninos ficavam na beira do açude esperando as lavadeiras virem lavar roupa, que ela subia o vestido. E os meninos ficavam olhando o olho só no baibudinho dela. E, ó, dentro do mato. Por aqui não vem ninguém. Por aqui também não vem. Por aqui não vem ninguém. Zé, tinha dois primos lá que eram campeão em punheta. Aí um disse para o outro, vá lá para o outro lado que eu não quero olhar para a sua cara. Esses meninos começaram, era 8 horas da manhã. Tão punheta, tão punheta, tão punheta. E as lavadeiras virem. Deu meio dia, um gritou. Joca! O outro disse, o que é? Ele disse, já gozaste. O outro disse, não. Ele disse, não goze não, quer ser mamãe. É, eu estava falando. Respeito em punheta. Era um tempo que se tinha respeito até em punheta. Era bacana. Hoje em dia, esse tá de falta e zap aí só ensinando safadeza. E as mães enganadas. Porque menino de 7, 8 anos, ele sabe mais putaria do que nós adultos. Eu digo, sabe. Ele sabe, homem. Meu neto tá atolado dentro dessa putaria, desse faltizado, com um trábito na mão. E eu dizendo para a mãe dele, eu digo, filha, esse meu neto tá atolado na putaria. E a mãe, como sempre, passando a mão em tudo. Mas, pai, tu é muito mente suja. Os meninos tão jogando dry mondrash. Dry mondrash é um caralho, rapaz. Esses frestas estão atolados na putaria, Zé. Meu neto chegou para mim com um tablet na mão. Me mostrou uma galega, ô galega madiçoada. Os cabelos dela pareciam o filho, os cabelos de um cavalo palomino, branquinho, os olhos azuis. Aí a baba começou a descer e eu... O nariz, ó. A boquinha carnudinha, parecia uma piaba. Os peitinhos, bem redondinhos, com os bicos para cima e a cinturinha. Eu digo, ô galega do inferno. E meu neto foi baixando a tela, quando baixou, chegou aqui embaixo, uma rola. Eu digo, ei! Vá pra lá! Fia de satanai! Zé, sabe qual foi a reação do meu neto? Putar pra rir. Voinho! É assim mesmo. Olha, com oito de um ano de idade. Eu digo, assim mesmo o quê, rapaz? Tu já viu um moleque com rola, rapaz? E ele foi me mostrar a pesquisa. Põe, não é que tem. O mundo está se acabando, Zé. Ele me mostrou a pesquisa, eu pensando que era montagem. Na Índia, ninguém sabe nem quantos milhões desse povo tem. Nos Estados Unidos, já são três milhões. Três milhões de moleque com rola. Lá, você pode registrar masculino, feminino e transgênero. Moleque com rola, transgênero. Mas é. Do dia que esse meu neto mostrou aquele negócio, mulher não me engana mais, não. Eu digo, Vicente, o que é que tu vai fazer? Ele disse, não, se uma mulher fica olhando pra mim, se enxerindo, lá vem ela. Eu digo, logo na cara dela, mostre o tai. Eu digo, como é, rapaz? Mostre o tai. Eu digo, isso é maneira de se abordar uma mulher, Vicente. Tu tá ficando louco? E se ela não quiser mostrar ele? Isso eu desculpo de todo jeito, rapaz. Desculpo, porque esses viados safados, Zé, quando quer tirar esse catombo que os homens têm, ele pega um pneu de liga de pneu de bicicleta, uma borracha, amarra no pé do cunhão, puxa pelo meio da bunda, e amarra na cintura. Aí fica com os dois ovinhos na bunda, feito poico, porque poico é quem tem um cunhão na bunda. Aí eu deixo ele passar, quando ele passar, eu, tá, na bunda, se ele fizer, ai! Eu digo, olha aqui pra tu. Agora, me enganar, não engana, não. Não é Vicente, rapaz. Eu gosto de matuto, meu povo, porque matuto, ainda tem uns cabarezinho, fechou, né? Aí se dá tudinho, acabou o cabaré, mas João Pessoa ainda tem, lá pela Rua da Areia, tem um roicouro, né? Os matutos chamavam de um roicouro. Essa semana veio um de Pombal. Os cabas me dizendo, mas eu ri demais. Todo matuto agora, na mão, pode olhar, tem um celular. Lá vem ele com o celular, entrou no cabaré, tinha uma rapariga mais fraca que tinha. Uma hora da manhã. As negas já tinham arranjado os esquemas. Chegou pra nega e disse, quanto aí é o programa? Aí a nega, com a pereba na canela, aquelas negas. Fim de carreira. A maga velha em cima do tamanco, com o murcho, cabelo na venta, ela toda... Isso é 300 real. Aí o matuto disse, é... 300 eu dou pra comer chucha. Se você quiser, eu dou 50, que você já boiou. E foi aquele negócio, eu dou 50, ele disse, fica com os 50, porque eu só tenho 70. É 20 do quarto, e 50 é seu. E vai pra lá e vai pra cá, nega mala, viu o celular na mão dele. Se eu for fazer um negócio com você. Ele disse, qual é? Se você me dá os 50, me dá seu telefone. Aí ele... Fechado. Foi pro quarto, foi o que quis, o que bem quis. Deu os 20 do quarto, na saída, 50 pra rapariga. Lá vai ele embora. Ela disse, você é engraçadinho. Não vai dar o telefone não, ele disse, anota aí, 99, 75, 22, 15. Sito, e pega a BR, como se fosse preferencial pra eles. De vez em quando, tem um caminhão lambendo, um, dois, um, dois, um, dois. Eles hoje não são mais sabidos como era antes. Hoje eles estão, olha, que saiu aqui em café do vento, matutuzinho na moto, polícia rodoviária, encosta. Uma fila de carro, antes do Natal. E os guardas pedindo os documentos, naquela operação natalina, quando ele viu que a polícia ia mandar ele parar também, desceu da moto, vem empurrando, o mala, né? Chegou a ver dele, esse documento, esse aí da moto. Aí lá vem os matutos, que o matuto ganhava, a sua confiança com choro. Você se compadecia do matuto, aí, ó. Seu guarda, eu posso contar uma história pro senhor, amigo, eu tô aqui pra fiscalizar, não é pra ouvir a história de ninguém, não. É ligeirinho. E uma filha de lascada de carro, se conta sua história. Aí ele começa. Seu guarda, eu comprei essa motinha, pra pagar em dois anos, pra levar a minha mulher na escola, que ela é merendeira, levar os meninos, e eu prometi a mim mesmo, que quando eu terminasse de pagar, seu guarda, eu ia levar ele empurrando pra Juazeiro de Pátio Cis, pra ele abençoar a minha motinha. Rapaz, o guarda encheu os olhos d'água, ele disse, sume. Vá-se embora, que você não tá perto de Juazeiro, não. O safado do matuto, ó, empurrando a moto, quando chegou longe, que ia passar a perna, o guarda encostou. O policial rodoviário, encostou na caminhonetona. Disse, mas rapaz, o matuto disse, o que foi? Disse, fui contar aquela sua história, pro meu espetor, ele chorava, feito menino. Pediu pra eu ir se vindo de batedor pra você, até Juazeiro. Pra ninguém roubar a sua motinha, olha. Porque não tem mais esses matutos. Ninguém trabalha mais. Não tem mais roçado. Só pra vocês terem uma ideia, tinha aquelas festas do abacaxi lá, que era confusão pra gente entrar naquele ginásio. Era gente demais, sapé é uma terra riquíssima. Todo lugar do mundo, o caba sabia que quem exportava abacaxi era sapé. O que foi que esses prefeitos fedorentos fizeram com sapé? Nem pé de urtiga, sapé exporta mais. E todo mundo me pergunta, Zé, você é candidato? Eu digo, sou. Sou candidato a vice-corro, não tô atrás de um pra assumir a cabeça da chapa. Mas, meu povo, os matutos se acabaram, ninguém trabalha mais, é festa demais. O ano passado, de 365 dias, vocês sabem quantos dias trabalharam? 110. Os empresários ficam com os cabelos em pé, porque pagam 30 dias. 30 dias de imposto, e o caba não trabalha uma semana, rapaz. Primeiro que é o seguinte, janeiro, férias, como eu lhe disse, de dezembro, que ninguém fez nada. Porque o conversão, o que eu disse, o que eu disse, Zé, dezembro é o mês de gastar. Se você entregar o cartão de crédito, a sua mulher, no início de dezembro, o cartão pode ser da grossura de um tijolo. Ela entrega em janeiro, fino, feito uma hóstia, só de... E a minha mulher é gastadeira. Eu digo, Vicente, tua mulher é gastadeira, ele some. Minha mulher, todo dia, me pede cem reais. Eu digo, pra quê? Ele disse, eu não sei não, eu nunca dei. Mas ela pede. Eu digo, mas rapaz, é de lascar. Ele disse, janeiro, se ninguém fez nada, fevereiro é o quê? Carnaval. Só que carnaval, no meu tempo, começava na quinta-feira. quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Quarta-feira de manhã, eu tomava um coco, pra saber onde tava o fígado. E quarta-feira de tarde, eu ia trabalhar. Aí hoje, quinze dias de prévia. Oito dias de carnaval, Pernambuco, achou pouco. Eu tô dizendo uma coisa a vocês, depois de trinta anos, meu povo, eu não encontro mais um matuto. Sapé não, porque é uma cidade que fica aqui de lado de uma BR bacana, em cima de João Pessoa. Mas eu ando pelo interior, pelo sertão, não encontro mais matuto. Porque antigamente, quando a gente viu um matuto, a gente já sabia que ele era. Primeiro, a mão. A andada. E quando estacionava, tem mais não. Eu me dando, procurando, e não encontro. Não encontro de jeito nenhum. Aquele matuto que queria saber tudo. Hoje os matutos estão usando camisa com número. que eu não tô sabendo nem que tão emplacando matuto. Pode procurar que tem um bocado aí com os números na camisa. Tem um ali, aqui eu vi o número na camisa dele, ele já fez assim. Aí tá com a gola trouxa e eu vendo, né? Eu gostava daquele tempo, meu povo, que os matutos, que matutos não esperam por nada. Hoje a gente aqui, se a gente for pro dentista, a gente chega lá de uma hora, vai ser atendido às seis da noite e a gente sentado, feito um otário. Vai fazer isso com o matuto? Ele chega logo, se levanta e diz, minha vez aí é qual? A mulher disse, o senhor é o segundo. Ele disse, o homem já chegou? A gente chegou não. Ele disse, não vou esperar não. Mas vai-se embora. É aquele que chega na igreja, o padre tá lá, rezando, o povo tá aqui de costas pra lá e ele lá atrás de falar com o padre. Padre, quer falar com o senhor? E o padre? Ave Maria, cheia de graça. E ele, padre, é ligeirinho. E o povo olhando, ele disse, entre, entre, entre. Já esculhamos uma missa? Entre. Aí lá vem ele com outra coisa que o matuto tinha, uma espreguiçada. Padre, é pecado nós ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? O padre disse, claro que é, filho. Ele disse, então devolva o dinheiro pro meu casamento. Porque a gente pensa que não. Veja quando o padre Francisco, o papa, tá sofrendo. Imagina os padres. Porque o pobrezinho do padre, ele se preocupa com a igreja, com os cristãos e tem que passar o oi no sacristão. Hoje, quem pega as oferendas na missa, quem é? As mulheres da paróquia. Por quê? Porque, simplesmente, o padre não confia mais no sacristão. Porque o sacristão tinha um caixa dois. As notas grandes, no bolso dele. Os couro de rato, pra igreja. E o padre vendo. O padre disse, vou pegar ele em confissão. Terminou o padre disse, vem cá, vai se confessar. Eu vou me confessar, padre? Vai se confessar. Entrou, naquele biombozinho do confessionário. Filho, filho está sabendo que estão tirando o dinheiro da paróquia. O sacristão safado do outro lado. Hein? Homem, eu estou aqui em cima de você, você dando uma de doido. Você está sabendo que estão roubando dinheiro da igreja. Hein? Aí o padre saiu. Deixa de ser safado, rapaz. Não, padre, aqui ninguém escuta nada, não. Que não escuta o quê, rapaz? E o bolso do sacristão, olha, de dinheiro. Ele disse, padre, eu vou mostrar ao senhor que aquele gente não escuta nada. Fique no meu lugar. Arrudeou. Ficou no lugar do padre e aí começou. Ele vendo o padre. Padre, o senhor está sabendo. que tem um religioso aqui na paróquia comendo a mulher do prefeito. O padre. Hein? Isso é mesmo, ninguém escuta porra nenhuma, rapaz, do lado de cá. Só que o que foi que essa globalização fez com esse povo bacana que é o nosso matuto que acaba dentro dos matos? Foi o que a globalização fez? Destruiu. Não tem mais. Hoje os matutos trocaram o jumento por uma moto. Primeiro, sem documento, sem capacete. Eles saem duas. Paz da ótica, disse, a senhora quer três óculos? Para quê, minha senhora? Ela disse, é um para perto, um para longe. E o outro? Ela disse, para procurar os dois quando perder dentro de casa, que eu sou danada para perder meus olhos. Não, senhora, só vai levar um. A véia pegou os óculos. Tá, o zoinho. Ela já saiu, agarrada na parede, né? Chegou do lado de fora do prédio, ela abriu a bolsa, pegou umas moedas e tinha um menino assim, ela disse, ei, quanto é a pitomba? O menino disse, minha tia, isso é coco. Deu uma reduzida. A véia estava vendo os coco, bem pequenininho, né? As campanhas eram resolvidas no dia. O secretário chegava e dizia, prefeito, estamos quatro pontos atrás do doutor, vamos perder a campanha. Manda o carro, ir lá para a praça. Manda o carro, ir lá para a praça. avisar que eles vêm pedir aqui. Eu vou anotar o que eles querem. Se eu ganhar, pode vir buscar amanhã. Aí aquela multidão. Prefeito, o tamanco, a carga de areia, o sapato, e lá vai, pedindo aqui, óculos, lá vai. No meio vem um caba do sítio, desses meninos que crescem demais. Aí fica abestalhado. Aqueles meninos assim, que com 12 anos, ele está desse tamanho. que a mãe chega, a mãe de lá, daí diz, junho, aí ele, a mãe vai embora, aí ele, hein mamãe, hein? E o prefeito aqui, anotando o nome de quem estava pedindo as coisas, e ele, prefeito, prefeito, diz, diga. Ele diz, eu sou noivo, mas mesmo que não sei. O prefeito diz que merece. Não, porque eu não tenho aliança, prefeito. Isso como é seu nome? Isso é Geraldinho Júnior. Bota aí, um pai de aliança para Geraldinho Júnior. O secretário assinou. Se tem as medidas, os matutos antigamente, levavam as medidas dos dedos, num cordão, ele enrolava o cordão no dedo, dava um nozinho, olha aqui, o meu e o da noiva. No outro dia, a eleição. O prefeito em cima de casa e o povo que pediu e que não pediu, aquela multidão em cima. Prefeito, meus tijolos, prefeito, a estelha, prefeito, não sei o que. E o prefeito, o abestalhado não deu para chegar na frente, está lá atrás gritando. Ele passa tanto assim do povo. Aí ele lá atrás. Prefeito! Prefeito! E o prefeito via aquele som esquisito aí. O prefeito era um homem velho, aí o prefeito trouxia a cara. Você é um caba safado ali, com pornografia. E lá vai, quando o prefeito escuta, prefeito! E a banda tocando, prefeito! Aí o caba... O prefeito chamou o secretário e disse, vem cá, me dia isso naquela perreira de ontem, eu prometi dar o rabo a alguém. porque tem um rapaz cobrando ali atrás. E tu sabe como é a política, a gente promete. Mas se existisse um produto bom, nessas campanhas era estar da dentadura. Dentadura, a mulher não tinha direito a tirar a prova. Não. O prefeito dizia, faça 150 pares de dentadura unissex. Prefeito, como é essa porra desse unissex? Ele disse, é a parte de baixo, igual a de cima. Olha, a cabeça. Quero ver meus eleitores rindo. Se aí, prefeito, o que é que eu faço? Ele disse, bota 62 dentes em cima e bota 54 embaixo. Aí eu pergunto a vocês, vocês ainda veem essas dentaduras? Vê. Na feira livre. As veinhas que vêm do sítio, aqui e acolá você vê uma. Primeiro, não teve prova para a chapa ficar na boca. Então a chapa, você olha de longe, parece que a veia está com um padetamanco na boca. Aquela boca quadrada. Primeiro, a veia desaprende a falar, porque a chapa está solta. Só fala cuspindo. Aí ela chega na cidade, um menino no mercado diz, D. Zefinha, Maurício ainda está morando lá no sítio? Aí a veia, com aquela boca quadrada. Parecendo na frente do F4000, aquela grade. Aí a veia, moço, você não vai chufar? Mas você não vai chufar? Você não vai chufar? Um bebo com o pé em cima da sandaia, tomando uma cana, aí olha para a veia e faz... Essa veia não é daqui, não. Eu tenho escutado que tem baixado uns discos voador por aí, por dentro dos matos. Essa veia é extra. Ela é extraterrestre, essa veia. Pode ver que ela fala em código. Ninguém entende nada. E era assim de primeiro. Hoje em dia, as tecnologias que a gente não vê mais. Mas se existia uma coisa boa que o brasileiro inventou, porque estava muito cansado, achou pouco os feriados, o imprensado. O imprensado é bacana demais. Feriado é na terça, segunda? Imprensado. Feriado é na quinta, sexta? Imprensado. De abril para maio, começou logo assim. Dia 22 de abril, feriado. Caiu numa quinta. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro dias. Na outra semana, foi primeiro de maio, feriado. Caiu na terça. Sábado, domingo, segunda e terça. Duas semanas para a outra, comeram oito dias. Oito. Sem fazer nada. Aí quer que o país cresça. Para onde? Nós vamos é todo mundo para a praia. E Vicente dizendo, Zé, acanaiou tudo. Antigamente, a gente chegava numa cidade, já sabia quantos viados tinham. Eu digo, Vicente, lá vem tudo de novo com essa porra, desse negócio, esse viado. Não, Zé. Antigamente, a gente chegava numa cidade, olha, quantos viados tinham? Dois. O colunista social. ou o cabeleireiro. Zé, hoje você chega, Zé, em todo canto. Homem com homem, mulher com mulher, virou febre. É as mulheres colando o velcro, é os homens brincando de espadinha, virou esculhambação, Zé. Lá perto lá de casa, casou um homem com o outro. E acharam pouco, ainda adotaram um menino de seis anos. O menino entrou no banheiro, viu um nu tomando banho, e disse, papai, que lapa de rola, papai. o safado disse, tu não viu a de tua mãe, dá duas, dá a minha. Isso é safadeza, rapaz. Zé, no meu tempo, eu fui donzelo até 15 anos de idade, Zé. eu não conhecia mulher. Hoje em dia, esses menininhos, esses cabinhos novos, que vão para essas festas, com Red Bull e Whisky, trepa dentro do mato, dentro do carro, sabe por quê? Quando termina, eles dizem, como é teu nome? Nem o nome da menina, eles sabem. O governo parou de fazer propaganda da AIDS, o bichinho acha que não tem mais AIDS. triplicou o número de aidéticos no mundo. Sem contar as meninas, tudo aí lascada com HPV, com câncer do colo do útero, por falta de prevenção, Zé. Eu digo, você tem razão. Está aí o governo gastando dinheiro com esse exame de Papa Nicolau. Os meninos não estão nem aí, estão fazendo sexo feito cachorro. No meu tempo não, Zé. Até 15 anos, eu era donzelo. Eu digo, e tu se virava como? Ele disse, num negócio que se você falar para a juventude, os caras não sabem nem o que é. Eu digo, o que é? Ele disse, punheta. Zé, na minha época, tinha menino que tocava tanta punheta, que tinha deles que às vezes pedia cuspe emprestado. A boca seca. Esses meninos ficavam na beira do açude esperando as lavadeiras virem lavar roupa que ela subia o vestido e os meninos ficavam olhando o olho só no baibudinho dela e, ó, dentro do mato, por aqui não vem ninguém, por aqui também não vem, por aqui não vem ninguém, por aqui não vem ninguém. Zé, tinha dois primos lá que eram campeões em punheta. aí um disse para o outro, vá lá para o outro lado que eu não quero olhar para a sua cara. Esses meninos começaram, era oito horas da manhã, então inventou um negócio de um bacalhau. Bacalhau na vara, bacalhau do batata, sai em cada final de semana depois do carnaval. Aí a Bahia disse, ah, eles querem fazer festa mais do que a gente? Vamos lavar as calçadas das igrejas de Salvador. Olha, lá está faltando é pade. É igreja em cima de igreja. Quando termina, meu povo, esse carnaval de um mês é Semana Santa. Que de Santa não tem nada. Não lembrar de Jesus e quando nascer eu vou lembrar agora, depois de morto. Meu povo, Semana Santa já está dizendo isso é uma festa religiosa. Mas quem você encontrar e perguntar, e a Semana Santa? Caberito, só tomou vinho. Sabe qual é o vinho? São Brai. Daquele garrafão de quatro litros que houve até uma promoção. Os meninos estavam vendendo. Você comprava um garrafão e ganhava dois envelopes de Neosaldina. Porque aquele vinho você toma e tem que dormir aqui no meio da rua porque no outro dia a cabeça não entra em casa. As procissão. Procissão do nosso senhor morto. Eu fui aqui em Mari. Era bem umas três mil pessoas um empurrando o outro naquelas ruas, todo mundo cantando. Fui esse ano, deu pena. Nosso senhor deitado, não andou? Quatro bebos segurando. Duas velhas desafinadas atrás gritando e o padre reclamando. Eu digo, meu Deus, se acabou mesmo essa procissão, cara. Um bebo que ia segurando a doida e disse, Zé, vai piorar. Eu digo, pior do que ele já está. Ele disse, já avisamos esse marco que está deitado aí que para o ano ele vem andando que nós não traz mais. Não. Meu amigo, desmoralizar até Jesus. Quando passa a semana santa nós estamos em cima do São João. Agora São João é 30 dias. 30 dias de São João. Não tem jeito. E o pior que o ano passado dentro do São João a gente teve aquela Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo nós tivemos a eleição. Em dois turnos. Tem quem aguenta? Ninguém faz nada. Aí Vicente disse, eu não gosto desse tipo de eleição não, Zé. Eu achava melhor as eleições quando era antigamente. Que eram os políticos no meio da rua, abraçados com o povo. Hoje em dia é só arrumação entre eles mesmo. Não quer falar mais com ninguém não. Zé, tinha um vereador tão pobre lá na minha terra chamado Zeca Boca de Bacia. Zeca tinha um queixo grande. Quando chovia ele enchia a boca d'água. Zeca era um vereador velho tão pobrezinho que as velhas chegavam pedindo perto dele e diziam, Zeca, me arranje 500 telhas. Aí ele disse, só se eu descobrir a casa de mamãe para dar essas telhas. chega a Rota Véia, me arranja 5 contos para eu inteirar o leite do meu menino. Ele disse, eu já inteiro com água. Naquele tempo, Zé, o povo já pedia as coisas nas campanhas políticas. Tamanco, areia, cimento, tijolo, pneu de bicicleta. agora tinha duas coisas que não podia faltar numa campanha. Dentadura, velha chapa e óculos. Óculos, os prefeitos chegavam, tudo ignorante, né? Porque se você prestar atenção, pedir o currículo, é tudo analfabeto. Faça sem pares de óculos Alcaba, prefeito, qual é o grau? Ele disse, grau 7. O povo não tinha direito de levar a receita. Grau 7? Ele disse, exatamente. Diz, por que, prefeito? Ele disse, porque quem tem menos de 7 usa. Alcaba disse, e quem tem mais? Ele disse, usa também. Arlente, meu povo, era um arlente que saiu de linha. Vocês ainda veem por aí, pelos sítios. Era um arlente que ela era grossa na borda e no meio ela ia afinando. Que o cara, quando botava os óculos, o zóio fazia. Pode prestar atenção que você encontra aí no cabo com aquele loinho de pombo. Aí chega uma véia com o vale do prefeito para pegar um zóio. O balai, era no balai o zóio. Aí a véia na ótica. Esse não está bom. Bom, ah, esse melhorou. Tudo sete. Ela disse, eu quero três óculos.